Saitama é o principal protagonista da série e o titular One Punch Man. Ele é atualmente o ser mais poderoso que existe na série. Saitama enfrenta uma crise existencial autoimposta, já que agora ele é muito poderoso para obter qualquer emoção da batalha. Inicialmente apenas um herói por diversão, Saitama mais tarde se registra para ser um herói profissional para a Hero Association ao perceber que ninguém o reconhece como um herói e defende sua casa em Zecite de monstros, vilões e outros ameaças. Sob a associação de heróis, ele recebe o nome de herói capê do Baldi e atualmente é classe arranque 39. Saitama é um homem careca de aparência comum, com um físico magro, mas bem construído e de altura e peso médios. Ele costumava ter uma cabeça cheia de cabelo preto curto, mas perdeu devido à intensidade de seu regime de treinamento de herói. Saitama geralmente é desenhado deliberadamente em um estilo mais simplista do que os outros personagens, semelhante ao estilo do webcomique original, com uma cabeça elíptica e traços faciais simples. Quando desenhado em um estilo mais sério, Saitama revela ter características faciais nítidas, olhos temíveis e musculatura esculpida. Sua postura também muda, com postura frouxa e ombros caídos quando relaxado, e postura ereta e ombros retos quando sério. O personagem de Saitama na superfície pode ser melhor resumido como médio. À primeira vista, nada sobre ele impressiona alguém que encontra ou faz com que notem algo notável sobre ele. Antes de se tornar um herói, ele era um assalariado médio e inicialmente não parecia interessado em nada, embora se tornar um herói sempre tenha sido um sonho de Saitama. Antes de se tornar um, ele costumava ficar frustrado com a sociedade, assim como o Meriade até comentando que poderia ter se tornado igual a eles dependendo do caminho que tomou. Devido ao seu grande poder e por ser praticamente indestrutível, Saitama é uma pessoa indiferente. Mesmo os inimigos mais poderosos não representam nenhum desafio para ele, então ele não leva seu trabalho de herói a sério, passa por tudo com pouco ou nenhum esforço e anseia por um oponente que possa lhe oferecer um desafio. A falta de oponentes dignos o levou a sofrer de uma crise existencial autoimposta, e Ira afirma que sua capacidade de sentir quaisquer emoções diminuiu consideravelmente. A combinação de sua atitude, poder imparável e aparência inexpressiva muitas vezes faz com que suas batalhas se tornem anticlimáticas. Saitama geralmente permite que seus oponentes falem sobre seus motivos e se fortaleçam em suas formas mais fortes, antes de obliterá-los com um único soco. A indiferença de Saitama também não se baseia apenas em seu trabalho de herói. Na vida cotidiana, ele costuma ser visto relaxando, jogando videogame, lendo mangá ou saindo para passear. Seu gosto pela comida é bastante simples e ele costuma frequentar barracas de comida em vez de ir a restaurantes ou cozinhar em casa. Como seu principal interesse, o trabalho do herói tornou-se insatisfatório e ele presta pouca atenção a qualquer outra coisa. Uma piada sobre Saitama é sua incapacidade de lembrar os rostos e nomes das pessoas, como visto quando ele esqueceu o nome e despide o Sound Sonic. Por causa disso, ele às vezes acaba pronunciando os nomes das pessoas incorretamente, para seu desgosto. Saitama não se importa se as pessoas o insultam, e ele geralmente as ignora e diz que elas precisam de um hobby, o único insulto que poderia provocar uma reação dele a qualquer coisa sobre sua falta de cabelo. Ele expressou o desgosto em relação ao seu nome de herói oficialmente atribuído, Capê de Baldi. Assim, mesmo depois de recebê-lo, ele sempre se refere a si mesmo como Saitama. Apesar de sua indiferença, Saitama consegue encontrar coisas que o interessam e procura ativamente por atividades para aliviar seu tédio. Essas coisas tendem a ser atividades mundanas, como assistir TV, fazer compras ou jogar. Ele mostra uma certa preocupação quando se trata de barganhas e acordos, como visto quando ele lutou contra Carnage Kabuto, onde ficou mais chocado ao perceber que perderia uma pechincha, ao invés de seu oponente, que havia passado por uma transformação. E estava batendo nele. Ele também pode expressar irritação e até mesmo raiva, dependendo da situação. No entanto, Saitama tem paciência limitada para longas explicações e frequentemente interrompe o orador. Ele pode ficar com raiva quando perde para alguém como King quando eles jogam. Ele ficará furioso se alguém mexer em sua comida ou danificar sua casa, pois ele imediatamente matou um monstro mantis por bater em seu telhado e disse a Genus para mover sua luta com Sonic para algum lugar longe de seu apartamento. Além de ser um pão duro devido à sua situação financeira, ele tem um lado ganancioso visto quando tentou roubar sacos de ouro da mina subterrânea dentro da sede da Monster Association e ficou visivelmente chateado depois de deixá-los cair acidentalmente no fundo de um subsolo. Ravina Apesar de sua indiferença geral para a maioria das coisas, Saitama ficou genuinamente chocado quando percebeu que ninguém o conhecia apesar de suas conquistas, curioso para saber por que ele não tem fãs. Essa reação demonstra que, embora ele não esteja necessariamente no trabalho de herói para sua fama, ele certamente não se opõe a isso. Outra piada recorrente é o ciúme de Saitama por classificações mais altas, como quando ele ficou irritado quando Genus listou todos os comentários feitos pelos fãs sobre o quão incrível Genus é aos olhos deles. Sob a superfície, Saitama é muito mais complexo do que sua aparência e atitude sugerem. Embora tenha pontuado baixo na parte escrita do exame de herói, ele não é, de forma alguma, pouco inteligente. Saitama é muito observador, perspicaz e tem alta consciência tática. Isso é visto em como ele poderia facilmente discernir situações e traços de caráter das pessoas e do ambiente ao seu redor. Ele poderia pegar várias dicas sobre a personalidade de Sonic em seu primeiro encontro. Quando dois heróis tops conspiraram para arruiná-lo após o evento do meteoro, ele observou que havia tipos de heróis irados e egoístas como eles. Ele foi até capaz de discernir Fubuki a oferta forçada de submissão ou destruição diante de sua repressão sobre como o mundo do herói realmente funciona do que como ele é administrado atualmente. Saitama mostrou remorso para seus inimigos antes, particularmente aqueles que podem lhe dar uma luta estimulante e não apenas cair com um golpe. Um exemplo disso é Borós, o autoproclamado dominador do universo, com quem Saitama simpatizava devido ao sofrimento de circunstâncias semelhantes, embora, no final, mesmo Borós ainda não conseguisse extrair todo o poder de Saitama. Saitama tende a parecer abrasivo para os outros e muitas vezes não leva em consideração seus sentimentos ou como suas palavras os afetam. Isso não quer dizer que ele seja intencionalmente malicioso ou rude, mas sim que sua indiferença se estende às suas interações sociais. Ele reagiu a Fubuki cumprimentando-o como a heroína número 1 da classe B com um rápido reconhecimento, mas parecia não se impressionar frustrando Fubuki. Ele também minimiza a gravidade das situações com base em sua própria perspectiva e não na dos outros, nunca considerando que aqueles sem seu poder de abalar a Terra ficariam mais horrorizados em casos extremos como Borós ameaçando destruir o mundo ou a sociedade de monstros declarando guerra aberta. Na humanidade Durante sua luta com Garou, Saitama inicialmente mostrou sua atitude despreocupada contra o monstro humano. A coisa mais surpreendente sobre Saitama é que ele é na verdade um dos heróis mais moralmente íntegros da história. Saitama é muito humilde, pois deixou propositalmente que as massas se voltassem contra ele para que os heróis derrotados recebessem crédito por seus esforços contra o Rei do Mar Profundo, mesmo alegando que haviam enfraquecido o monstro antes de sua chegada querendo dar crédito aos heróis que estavam realmente arriscando suas vidas para proteger pessoas inocentes. Saitama fez o mesmo para a delegacia, matando um monstro disfarçado de policial. Apesar de potencialmente ganhar muita fama, ele revelou quem ele realmente era ao ouvir o executivo da Hero Association tentar forçar a polícia a implorar por ajuda, exclamando que, a polícia e os heróis não ajudam as pessoas porque alguém teve que implorar. Embora ele possa inicialmente irritar as pessoas e raramente mostre suas emoções para os outros, isso não significa que Saitama não se preocupe com as pessoas ao seu redor ou com seu bem-estar físico ou mental. Em algumas ocasiões, ele ajudou as pessoas com seus problemas mentais, como um homem suicida querendo pular de um prédio, e dando palavras de encorajamento a Fubuki sobre como ela não deveria buscar a aprovação dos outros, mas viver sua vida como ela desejado. Ele prometeu a tareia para Argarou sem matá-lo, e complementou os gênios depois que o ciborgue salvou Tatsumaki, alegando que seu coração havia ficado mais forte. Embora ele não tenha nenhum problema em matar monstros, Saitama ainda não foi visto matando outro humano e só usa força suficiente para nocauteá-los. Sua contenção é tão arraigada que não importa o poder do oponente não importa o quanto Saitama saiba sobre eles, ele só mata quando pretende matar, mesmo que acerte alguém inesperadamente, como o número de vezes que nocauteou o Garou. No Ominous Future, após testemunhar a morte de Genus e as ações brutais de Garou contra os outros heróis, Saitama fica desanimado com isso e questiona a sua intuição como herói. Rapidamente isso muda e é substituído por uma raiva tranquila, onde ele decide não mais se conter contra os Garou. A morte de Genus também faz com que Saitama perca qualquer empolgação potencial em enfrentar o Hero Hunter, que, segundo o próprio Saitama, pode lhe dar uma luta que ele sempre desejou, mostrando sua depressão no final de seu discípulo. Garou comenta mais tarde como pessoas tão fortes quanto ele e Saitama precisam que outros atuem como âncoras para se manterem sãos, indicando que tal poder não apenas causa um mal-estar devido à falta de desafios, mas também a sensação de isolamento tanto ele quanto ele. E a sensação de Saitama é suficiente para levar alguém tão forte à loucura. Saitama provou ser uma boa figura para outras pessoas, tanto heróis quanto vilões. Sua influência fez Genus calar seus desejos de vingança e começar a se concentrar em treinar para se tornar um herói bom e forte. Ele também fez pessoas inseguras como Fuguki e Glasses enfrentarem seus desafios e se tornarem heróis melhores. Saitama também aconselha King a treinar e se tornar forte de verdade, ao invés de ficar chateado, o último roubou o crédito de suas batalhas. Como observa Genus, Saitama atrai os fortes, já que muitos heróis e vilões poderosos gostaram dele. Isso se deve à sua falta de interesse no ranking de heróis e na fama que os atra. Saitama é o ampuntment titular e o personagem mais forte da série. Até agora, nenhum inimigo foi capaz de feri-lo de forma alguma, e quase nenhum inimigo foi capaz de sobreviver a um único soco sério dele. Alguns inimigos sobreviveram aos socos dele, como qualquer humano que ele atingiu, contra quem ele se conteve, e Borós, por quem Saitama simpatizou e se conteve para dar a si mesmo e a Borós uma luta satisfatória e estimulante. Sua força é tão grande que eclipsa enormemente até mesmo seres artificiais projetados ou criados especificamente para combate sobre-humano, como seres mecânicos ou os guerreiros mutantes da casa da evolução. Como nenhum inimigo representou nenhum desafio real para Saitama ainda, o limite superior de sua força provavelmente é ainda maior do que parece atualmente. Embora seu poder seja limitado apenas a traços humanos elevados, ele não pode voar ou disparar rajadas de energia, suas habilidades sobre-humanas são mais do que suficientes para compensar a falta de variedade em seus poderes. A origem da imensa força de Saitama é misteriosa e obscura. Embora ele diga a todos que obteve seu incrível poder por meio de um mero treinamento físico, ninguém acredita nele. De acordo com Saitama, após um ano e meio de 100 flexões, abdominais e agachamentos diários, além de 10 quilômetros de corrida diária, ele alcançou algum nível de força sobre-humana. Este treinamento foi aparentemente tão intenso para Saitama que às vezes ele sentiu que poderia morrer, e afirma que foi o que fez com que todo o seu cabelo caísse de repente e eventualmente caísse. Genos acredita que o próprio Saitama não sabe ou entende como ele ganhou seu poder, e espera aprender o segredo lutando e observando, enquanto o doutor acredita que Saitama treinou tanto com o referido regime de treinamento que removeu seu limitador. Deve-se notar que Saitama completaria todas as partes do treinamento, uma após a outra, sem interrupções e estava lutando contra monstros que apareceram durante esse tempo, o que tornaria a conclusão do treinamento mais intensa do que normalmente seria esperado. Apesar de sua destreza física inacreditável, Saitama pode ser superado por pessoas com habilidades em áreas fora da luta, como quando foi derrotado por Bang em um jogo de pedra, papel e tesoura ou derrotado por King em videogames, principalmente em partidas unilaterais. Saitama possui força física aparentemente limitada e é capaz de derrotar monstros e vilões poderosos sem esforço com um único soco casual, embora essa força não se limite a socos. Seus socos são tão poderosos que muitos monstros simplesmente explodem quando atingidos. Um exemplo desse poder ofensivo casual, mas avassalador, ocorre quando Saitama se lança do topo de um prédio, atravessa um meteoro gigante com um soco, aterrissa com segurança e calmamente decide ir para casa. Outra instância é quando Sonic tenta atacar Saitama com uma espada, ele para a espada pegando-a com os dentes, quebrando a lâmina sem esforço com o poder de sua mandíbula. Quando lançado da terra para a lua por Borós, ele usou seu poder de salto para retornar à terra em meros momentos, causando uma enorme onda de choque e deixando uma enorme cratera na superfície da lua ao partir. Um soco normal dele mostrou ser altamente destrutivo, mesmo para alguém tão durável quanto Borós. Um único soco, sério, dele foi capaz de combater o ataque mais forte deste último, o Collapse in Star War in Canon, um ataque capaz de destruir todo o planeta. Saitama não apenas negou completamente o ataque final de Borós usando seu soco sério, mas a onda de choque do soco também foi poderosa o suficiente para separar as nuvens em escala global. Ao lutar contra Orochi, a pressão de alta velocidade da lava disparada de suas mãos foi suficiente para dominar e dispersar completamente o Gaia Cannon de Orochi, um ataque incrivelmente poderoso que extraiu energia do núcleo da terra e causou terremotos em todo o mundo. Além disso, ele é capaz de destruir a terra se quiser, e ameaçou fazê-lo quando irritado. 75 Sua força foi declarada por vários personagens para desafiar a razão. Com apenas uma mão, Saitama poderia erguer toda a superfície de O, uma lua de Júpiter, lançando seus destroços milhares de quilômetros no espaço. Em sua luta contra o cósmico Fiermold Garou, que havia replicado perfeitamente o poder do Sirius Punch de Saitama, uma colisão de seus respectivos Sirius Punch formou um Sirius Punch Sobrescrito 2, resultando em ondas de energia imensamente poderosas que ameaçavam destruir a terra. Depois de ser desviada por Blast e seus aliados, a energia liberada de Sirius Punch Sobrescrito 2 viajou ainda mais para o espaço sideral, onde, presumivelmente, destruiu vários sistemas estelares à distância, deixando um grande círculo de escuridão sem estrelas no espaço. 80 No clímax da luta contra Garou em Ió, Saitama conseguiu acidentalmente explodir metade do gás de Júpiter, o maior planeta do sistema solar, com um espirro grave. Em sua luta contra o monstro evoluído Garou, Saitama provou ser firmemente superior e capaz de acompanhá-lo sem esforço. Apesar do Hero Hunter anteriormente ser capaz de criar uma estrutura gigante de luz ao lado do Platinum Spare em apenas 0,003 segundos, 1,3 milissegundos, através de velocidade absoluta. Mais tarde, enquanto lutava contra Garou em Ió, uma das luas de Júpiter, depois de lançar uma grande quantidade de terra no ar com seu Sirius Table Flip, Saitama foi capaz de cobrir distâncias imensamente grandes por correndo por toneladas de entulho, tendo saltado ao redor do satélite natural tão rápido que uma grande constelação foi criada a partir de sua velocidade absoluta. Quando Garou abriu um portal para se teletransportar para outro local em Ió, Saitama foi capaz de aparecer e atacá-lo do outro lado do mesmo portal antes que o Hero Hunter pudesse terminar de se mover por ele, sugerindo que ele era rápido o suficiente para pesquisar todos da lua para onde o portal levava. Durante seus dias de treinamento, quando ainda tinha cabelo, Saitama tentou virar a cabeça super rápido para ver a parte de trás de sua cabeça refletida em um espelho. Apesar de ter falhado inicialmente, no final, Saitama aparentemente conseguiu avistar a parte de trás de sua cabeça. A velocidade de Saitama permite que ele crie pós-imagens de si mesmo. Ele usou isso pela primeira vez durante sua luta de treinamento com Genus. Ele também foi capaz de criar incontáveis pós-imagens através de seus Sirius Side Ops durante sua luta com Speedio Sound Sonic. Saitama nunca se cansou ao lutar contra inimigos. Mesmo ao desferir um soco mais poderoso do que um ataque destruidor de planetas, Saitama não mostrava sinais de fadiga. A única vez que Saitama mostrou estar ofegante e sem fôlego devido à corrida contínua, ele se recuperou segundos depois. Os sentidos de Saitama estão muito além da norma humana. Ele possui uma audição incrivelmente aguçada, sendo capaz de captar várias conversas de espectadores a uma boa distância, mesmo enquanto luta contra monstros e afins. Ele pode até ouvir transmissões telefônicas com precisão suficiente para avaliar conversas e o conteúdo de seus diálogos. Além disso, a visão de Saitama é sobre-humana. Depois de ser chutado para a lua por Borós, ele conseguiu identificar a localização da espaçonave gigante e pousar nela a uma distância de pouco mais de um segundo luz. Sua capacidade de rastreamento também é surpreendente, pois ele pode se concentrar em um objeto em movimento rápido por um longo tempo e ainda não perdê-lo de vista, como visto quando ele foi a única pessoa a ver para onde os Garou escaparam. Ele também é capaz de enxergar no escuro, pois foi capaz de avistar uma criança a uma grande distância durante a noite. Invulnerabilidade Saitama possui resistência e durabilidade incomparáveis. Ele pode suportar golpes de seres extremamente poderosos como Carnage e Kabuto e até mesmo Borói sem sofrer nenhum ferimento ou sentir qualquer dor. Na verdade, nenhum personagem foi realmente capaz de danificar ou mesmo prejudicar fisicamente Saitama de qualquer forma. Quando Genos criou uma enorme explosão esférica de chamas para matar os mosquitos da mosquito Gale, Saitama permaneceu de pé ao lado dele completamente leso, embora suas roupas estivessem queimadas. Ele até sobreviveu ileso às duras condições do espaço sideral durante seu breve período na lua. Foi demonstrado que, apesar dos perigos de prender a respiração no espaço, Saitama pode fazê-lo sem efeitos negativos em seu corpo. Outra prova de sua durabilidade surpreendente é que Garou, que, apesar de ter ganho enorme força com a monstrização, ainda não conseguiu infligir o menor dano a Saitama durante sua luta. Notavelmente, ele foi capaz de resistir ao extreme fadim de Garou, um ataque poderoso o suficiente para levantar uma grande massa de terra do outro lado do planeta, sem nenhum dano. Contra o modo de medo cósmico Garou, que se tornou influenciado por Deus, uma entidade misteriosa que possui poderes sobrenaturais assustadores, Saitama poderia facilmente resistir a explosões nucleares geradas pela fissão nuclear do Hero Hunter Akima, roupa. Isso foi descrito narrativamente como o mesmo fenômeno de uma explosão de raios gama, o tipo de explosão mais poderoso conhecido no universo. Em sua luta contra Garou em uma lua de Júpiter, ele foi capaz de receber muitos ataques do inimigo. E apesar do Hero Hunter constantemente duplicar o poder de seu próprio Sirius Punch na tentativa de superá-lo, Saitama saiu vitorioso sem danos visíveis.